Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Galera, mais um unboxing hoje e esse unboxing eu estou muito empolgado para fazer porque quem segue o canal aí sabe que há um tempo atrás eu fiz um unboxing de um Stream Deck. Na verdade não era Stream Deck, na verdade era um controle de mesa que eu importei lá do AliExpress, isso tem mais ou menos aí uns, talvez uns 4 anos e aí eu importei essa cópia do Stream Deck e dessa vez pessoal eu acabei aproveitando uma promoção de uma loja aqui do Brasil com nota fiscal e garantia e tudo mais e acabei pegando essa Stream Deck original do El Gato, essa aqui é bem conhecida aí de todos que fazem Streaming, que fazem aí lives e tudo mais né, isso aqui é um automatizador de cenário tá pessoal, é digital onde você pode aí personalizar algumas ações dentro aí do seu cenário de Streamer ou de lives, de gravações enfim, de gravações em geral tá. Esse aqui ele é considerado um dos melhores aí do mercado pessoal, e essa quantidade de tecla aqui é uma quantidade de tecla muito boa né, porque abrange aí vários aspectos aí, várias funcionalidades que você pode aí desenvolver durante a sua transmissão. eu estava pretendendo pegar essa Stream Deck da El Gato aqui há um tempinho, mas a grana estava curta e não dava para comprar, mas como eu falei aproveitei essa promoção que teve aí e eu acabei pegando. Galera, o outro tinha um software meio limitado né, enfim a telinha não dava para você colocar muita coisa nela, ela era só pré-programada, não tinha uma definição bacana, enfim era uma controladora de cenário de cenário meio que capenga né, até pelo fato do preço. Eu não sei se, eu não li a respeito mas eu não sei se a Stream Deck é a marca ou o modelo e a El Gato é a marca ou modelo tá. Eu vou deixar aí na tela para que se de repente você tiver essa mesma dúvida não a tenha mais né, você sane ela a partir desse momento. Então pessoal tá aqui tá, eu não vou ler aqui o que tem aqui atrás e nem na lateral porque tá tudo em inglês pessoal, essa essa minha aqui ela foi fabricada em Taiwan. Então vamos lá, vou abrir a caixinha aqui para gente ver o que vem dentro aqui dessa, dessa controladora de cenário. Abri a caixinha, vou cortar aqui esse selo e tá lacrando aqui a caixa, prontinho. Então vamos lá. aqui, já abrimos a caixa aqui e já temos aqui a nossa Stream Deck de cara aqui já tá. Ela vem toda embaladinha, deixa eu tirar esse saquinho, prontinho. Então aqui pessoal, nós temos a Stream Deck, ela é bem pequenininha, tá. Todo o corpo dela, a gente vê que tem um peso bem interessante e todo o corpo dela aparentemente é construído no metal, tá. A gente vê que tem uma construção muito boa. Então a gente pegando aqui, a gente já vê que ela tem uma construção legal, tá. Então tá aqui a Stream Deck de 15 teclas. eu vou deixar aí também, tá pessoal, uma foto dela na tela aí, para que vocês vejam. Então o cabinho dela aqui pessoal, é um cabo aqui de borracha, não é um cabo malhado, tá. Eu não sei se os últimos modelos que eles estão lançando agora vem o cabo malhado, mas a tendência aí é sempre ter uma proteção nesse cabo aqui, mas nesse caso aqui não tem, tá. É um cabo bem fininho e todo de borracha. Ele tem aqui mais ou menos um metro, talvez um metro de cabo somente. Vou deixar aí na tela também, caso eu tenha essa informação, para que vocês aí possam ter essa referência, tá. Aqui a gente tem também o manualzinho, todo ele em inglês e com as figuras aqui, é todo em azul e branco, tá. Esse é o manualzinho do Stream Deck. Temos também um livretinho aqui, tá. Esse é um livreto mesmo, ele é um livretinho aqui com algumas opções também do Stream Deck. aqui na caixa, pessoal, não vem mais nada, tá. Na caixa aqui, tá vazia, vamos deixar de ladinho aqui e vem esse suporte aqui também, ó. Vem esse suporte para você colocar toda no metal, tá. E vem esse suporte aqui para você deixar a sua Stream Deck aí na posição que mais lhe agradar, tá. Então, tá aqui o suporte. Ele tem umas articulações aqui atrás, ó, onde você pode aqui colocar angulações aqui, se você quer mais deitado, né, o Stream Deck, se você quer ele mais de pé e ele é todo no metal também, tá. Então, pessoal, é bem simples aqui o que vem dentro da caixa, não vem nada assim demais, tá. Então, é um produto simples, porém, bem tecnológico. O que eu vou fazer aqui agora vai ser ligar no meu PC aqui e mostrar para vocês aqui ele já ligado com as teclas acesas aqui, tá. Então, é isso que eu vou fazer agora. E antes disso, eu já vou passar aqui para a tela. Caso aconteça alguma coisa aqui na tela, você já tem aqui o visual do que está acontecendo. Então, aqui já liguei ela no PC e ele já apareceu o símbolo do Stream Deck aqui, bem no miolo aqui, bem no meio aqui, né, como se fosse o símbolo lá do Homem de Ferro, aqui no meio, tá. Acho que está dando para vocês verem aí, né. Vou deixar o link aí do software para você baixar também. Lembrando que você tem que escolher lá o modelo da sua Stream Deck para que você faça o download, tá. Inclusive, o seu sistema aí, no meu caso aqui, o sistema Windows, tá, não tem lá o Linux. Aqui eu já baixei, vou começar a instalar aqui agora. Você pode observar que é bem simples aqui, você vai dando aqui, é, next, 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 até começar a festa. Então, aqui a gente vai aguardar instalar o software. Então, prontinho aqui, pessoal. Ele já terminou aqui de fazer a instalação. Vamos dar um concluir. Quando eu abri o aplicativo, o software, ele me deu essa telinha aqui, ó. A ação personalizada, controlador de volume, contém vários perfis pré-configurados. Quer instalar os perfis no seu dispositivo? Eu vou clicar aqui em quero instalar. Então, aqui, eu vou mostrar a tela para vocês aqui, galera. Essa é a tela, tá, do Stream Deck. Você pode observar aqui que ele está em espanhol, tá, porque não tem lá em português. Mas essa aqui é a tela oficial do Stream Deck. Galera, então é dessa forma aí que você faz a instalação do software e faz, e começa a fazer a configuração. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu tenho acesso a esse tipo de produto, tá, ao Stream Deck original. O outro que eu tinha era um controle de cenário, mas era um controlador meio que pangolo, uma coisa meio que chinês mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, agora, a partir de agora, vai ser fazer a configuração da Stream Deck no meu PC. E aí, sim, eu voltar aí com novidades aí, como que eu fiz a personalização, como que eu fiz todo o processo aí de configuração da minha Stream Deck no meu PC. Bacana? Foi esse o vídeo, né? A nossa Stream Deck de 15 teclas aí da Elgap. Galera, se você gostou do vídeo aí, eu peço que você ajude o nosso canal aí deixando o seu like. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo, deixa aí nos comentários e siga aí o nosso canal e ative o sino para que o YouTube possa avisá-los dos vídeos novos que vão entrando. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.